Oi meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Tá muito quente aqui em Natal, gente. Bom, cheguei do mercado agora, que vocês viram o último vídeo do mercado, e agora eu vou filmar a comprinha e vou mostrar os preços. Dessa vez deu um pouco mais, a compra total aqui deu R$133,38 e um troquinho deixei aqui de R$0,62 para contribuir com as meninas não sei do que lá. Então eu vou voltar aqui, vou mostrar para vocês, é claro que o que eu peguei é a compra diferente do que eu fiz lá em Recife, então não dá nem para comparar, mas tem umas coisas que eu queria pegar mesmo para experimentar, então acabei pegando, mas também não está tão caro não, é que realmente eu comprei coisas diferentes ali do que eu tinha comprado em Recife. Então bora lá ver e vocês deixam no comentário se vocês acharam que está caro ou se está barato, tá bom? E vou fazer também a conversão em euros aqui para o pessoal de Portugal ter uma base de quanto que eles têm que trazer de dinheiro para comprar comida aqui no Brasil. Então bora lá gente, vamos ver a comprinha de hoje. Gente, eu vou começar aqui com o peito de frango e com a carne, porque eu quero já guardar na geladeira, tá? Então o peito de frango aqui nós temos, acho que é, não sei, um quilo acho de peito de frango, vamos ver aqui, 700 gramas de peito de frango eu paguei R$12,99 e o chã de dentro, que é aquela carne que o Pedro me falou como é que faz para fazer a carne de sol, meio quilo eu paguei R$22,70. Então eu vou guardar, aqui vocês têm uma noção geral aqui da comprinha que eu fiz e eu vou voltar então para mostrar quanto que eu paguei cada item. Só vou guardar mesmo aqui as minhas carnes, que está muito quente e não é bom deixar elas fora da geladeira, tá? Pegando aqui, ó, a gente vai vendo e eu vou falando para vocês, ó, caju, aquele pacotinho de caju R$3,30. Vem com quatro cajuzinhos, no final das contas eu trouxe as frutas e esqueci de pegar o açúcar, mas que tem outro mercadinho aqui perto, dou um pulinho depois lá para buscar o açúcar. Então o caju R$3,38, depois o cajá que eu estava morrendo de vontade R$5,86, esse grande aqui de cajá, ó, vem bastante cajá, dá para fazer fruta, dá para fazer suco aí até não querer mais, é para experimentar o cajá. Tinha polpa, mas eu acabei pegando a fruta natural que eu acho que fica mais gostosa, né? Então o cajá R$5,86. Depois as luvas, gente, eu achei essas luvas caríssimas, mas eu tive que comprar porque eu tenho alergia a produto de limpeza e acaba me desfolhando todo o dedo, ó, tá vendo? Que eu acabei não tinha lá em Recife, olha, ele é um problema que daí puxa a pelinha do dedo aqui e sangra, tá? Então eu comprei uma luva, mas eu achei essa luva aqui um horror, eu pago, imagine um euro, um euro lá em Portugal, eu paguei R$14,99 um par de luvas, gente, meu pai celestial. Então a luva R$14,99, quem tem alergia está ferrado. Farinha de... Farinha de mandioca, ó, eu peguei também para comer com a minha carne de sol. Farinha de mandioca, eu paguei R$2,45, meio quilo de farinha de mandioca crua. Depois eu peguei aqui cebola baratinha, R$0,90 aqui, três cebolas. Depois alho também foram, duas cabecinhas de alho, eu paguei R$1,89, essas duas cabecinhas de alho aqui. Depois o abacaxi, vamos pegar aqui. Abacaxi já descascado, achei ótimo porque ele já vem assim no vácuo, né? Então ele dura mais ali para consumir depois. Abacaxi eu paguei R$4,38. Depois tem o arroz, eu peguei aqui um quilo de arroz para fazer um arrozinho para de noite. Aí por um mês eu vou ficar aqui, né, gente? Apesar que eu vou comer bastante fora. O arroz eu paguei R$5,99. Depois saco para embalar comida aqui para colocar na geladeira, paguei R$3,49. O saco para embalar três quilos, R$3,49. Depois a banana prata. Peguei aquela bananinha que eu mostrei para vocês, R$2,87. Essas quatro, três, cinco bananinhas aqui que eu peguei. Depois, vamos ver aqui. Goma fresca. Ah, depois aqui a minha tapioca que eu peguei aqui. Foi sertãozinho, né? Tapioca, sertãozinho. É, tapioca, tradição do sertão. R$3,49. Água mineral de cinco litros. Sem gás. R$5,79. Foi a mais barata que tinha lá. Depois, água de coco. Eu peguei duas garrafas porque, apesar que a gente gosta do coco in natura, mas aqui, às vezes, você está em casa, você quer uma aguinha de coco. E também, tinha coco natural lá, coco em fruta, mas é muito pesado para trazer, né? Então, deu R$8,99 cada garrafinha dessa aqui de água de coco. Lava-roupas. Eu comprei um, tem que ser líquido, que a moça falou para usar aqui na máquina. Eu peguei o lava-roupa. R$11,59. Sal também. Eu queria aquele sal de mesa, de potinho, mas não tinha e eu queria já deixar sal para a gente fazer a carne, que tem que envolver ela no sal, tudo. Claro que não vou usar todo esse sal aqui durante o mês, né? Mas fica aí guardadinho o sal para quem vier depois. Então, o sal eu paguei R$1,09. Depois eu comprei um cotonete, porque eu não achava os meus cotonetes aqui. Paguei R$1,99. Aí, cada latinha de cerveja geladinha já, R$2,39. Daí, eu já falei do peito de frango e da carne, né? Então, a compra toda deu R$133,38 e eu deixei ali, então, R$0,62 de gorjeta ali para caridade. Não sei de quais meninas que eram. Olha, gente. Falei para vocês que eu tinha pego a compra lá e acabou faltando açúcar para o meu suco, né? Então, acabei indo ali naquele supermercado aqui pertinho de casa, porque eu também tinha que pegar um vinagre para mim. Então, eu não gostei do mercado. Achei ele no mercado, mercado e bairro, né? Não gostei da qualidade dos produtos e os preços também não achei muito bons, não. Mas, para uma emergência, né? Ali está bom. Então, por exemplo, aqui, ó, prendedor, eu paguei R$2,69 cada prendedorzinho desse de madeira. Não comprei de plástico, estava muito caro de plástico, eu acabei não comprando, comprei de madeira, mas eu não gosto muito. Uma que ele acaba estragando mais rápido de madeira. O vinagre, eu paguei R$1,59, peguei um vinagre de álcool, porque também os outros estavam muito caros. Acabei pegando esse de álcool mesmo para temperar carne, alguma coisa, né? Depois, o açúcar, eu paguei R$3,29 o pacotinho de açúcar e dois dropinhos garoto que eu gosto também e só tem aqui no Brasil. Foi R$0,99 cada um. Então, a comprinha total nesse mercadinho perto de casa deu R$14,93 juntando com aquela outra que eu fiz. Eu vou associar os dois vídeos, tá? Bom, gente, então o vídeo da comprinha foi esse. Espero que vocês tenham gostado, me deixa aqui nos comentários se vocês acharam caro ou barato. Eu achei que ficou um pouco mais caro, porque acabou dando R$130,00, sendo que lá no Carrefour acabou dando R$76,00 na primeira vez. Mas se vocês analisarem, eu fui depois lá e comprei mais R$30,00 também daquela comprinha que eu acabei levando para casa depois. Então, deu R$100,00. Aqui deu R$30,00 a mais ali na compra. Vamos ver quanto tempo vai durar essa compra e também vou comer na rua. Então, no final aqui da estadia, também vou fazer o levantamento de tudo que eu gastei e passo para vocês, tá legal? Bom, eu deixo um grande abraço. Espero o comentário de vocês aqui, se vocês acharam caro ou barato, os itens que vocês acharam barato, os itens que vocês acharam caro. E a gente vai fazendo mais vídeos aqui em Natal. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.